Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso urso do campo para menina. Essa peça aqui. Essa peça estará lá no nosso moldes pet por assinatura, né? Nossa Netflix de moldes pet, modelagem pet. Então, essa modelagem estará lá no plano anual. E o menino dessa modelagem aqui, né, estará no plano semestral. Então, se você quiser saber mais sobre a Netflix por assinatura, a nossa modelagem pet, nosso moldes pet por assinatura, a Netflix de moldes pet, tem um link aqui embaixo, clica aí. Lá você tem todas as explicações. Se ficar alguma dúvida, pode vir falar comigo, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meus Face, meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, é rapidinho. Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa jardineira urso do campo. Essa é para menina, tá? Então, aqui eu tô usando soft e tricoline, tá? Então, costas uma vez dobrado, frente duas vezes, manga duas vezes. Aqui é o filete da frente. Eu cortei maior porque sobrou tecido, então, eu cortei maior. Olha, mas ele é assim, tá? Então, duas vezes. Ribana. Essa é a da gola. Uma vez dobrada. Aqui é do punho. A sainha. Uma vez dobrada. Alcinha. Quatro vezes. E aqui é o peito, duas vezes, tá? Orelha, quatro vezes. Aqui, nariz e olhinho, né? Três vezes. Aqui, a boquinha, duas vezes, tá bom? Esse aqui é feltro, tá? Esse aqui podia ser de soft também, mas eu não tinha. Então, eu peguei, queria marronzinho, diferente, uma cor diferente. Então, eu peguei esse, o nosso plus aqui, tá? Então, vamos montar a nossa peça. Bora lá. Ah, você vai usar também o botãozinho Rita, tá? Vamos começar com as orelhinhas. Vamos começar com as orelhinhas. Aqui o meio Fazer um pique Vamos pegar as nossas alcinhas Fazer um pique Vamos virar as nossas alcinhas Fazer um pique Vamos colocar A nossa orelha aqui na nossa alça E aqui a gente vai colocar A nossa orelha E a nossa alça, tá? A nossa alça, tá? A nossa alça, tá? A nossa alça, tá? Nosso nariz, nossa boca, nosso olho E vamos por aqui A nossa alça, tá? 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 Ó, tá? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos pegar nossas costas, vamos pegar aqui a nossa peça e vamos pregar aqui a nossa saia, tá? Tchau. 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 Então, a gente vai juntar aqui, ok? Aqui fica escondida a costura e aqui fica assim. Aqui é a nossa alça. Aqui é a outra alça. As nossas costas estão prontas. Aqui vamos despontar. Já aproveitamos pra ser uma costura do segundo selo. Aqui vamos despontar. Aqui vamos despontar. Aqui as nossas costas estão prontas. Agora vamos pegar a nossa frente, as nossas frentes. Pegar os ombros aqui. Ombro pregado. Aqui a gente vai dar um pontinho, tá? Aqui a gente vai dar um pontinho nas orelhas, né? Não mexer pra ficar assim. Aqui ombro pregado, eu vou lá na overlock passar uma costura que já volto pra mostrar pra vocês. Aqui, passamos na overlock. Vamos pregar as nossas mangas. Aqui vai. Aqui, passamos. Aqui, passamos. Tchau. 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 Vamos pegar a embolona. Tchau. Tchau. Vamos colocar os filetes aqui da frente. Tchau. Tá assim, por enquanto. Eu vou no overlock, passar o overlock aqui no cunho, aqui nas mangas e no filete já volto pra mostrar pra vocês. Tá assim. Então, agora vamos fechar aqui. Ribona com ribona aqui. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. E aqui até aqui embaixo. Mesma coisa desse lado. Ribona com ribona. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. Tchau. 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 E vamos espregar aqui. Até aqui. E vamos lá. E vamos lá. Coloque para dar com a mamãe daqui e já volto. Ficou assim. E vamos fazer essa costura aqui no filete. Agora, viramos o filete aqui. E vamos despontar a peça toda, aproveitar e fazer essa bainha aqui, ok? Vamos lá. 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 E aqui a gente vai colocar os nossos botõecinhas. E aqui a gente vai colocar os nossos botões. E a nossa peça ficou assim. Agora, a gente vai colocar o nosso botãozinho aqui e a nossa peça. Vou colocar o botão e já botamos. Ficou assim. Ficou de bola, uma peça quentinha, linda e fácil de fazer. Agora, pro inverno. Vai pouco material. E você pode produzir aí no teu ateliê. Olha só que lindo que ficou. Essa peça aqui, ela estará lá na nossa Netflix por assinatura, tá? Se você quiser aproveitar, é só clicar no link aí embaixo. Então, essa peça aqui é desse mês. Então, aproveite. Olha só que linda que ficou essa peça. Olha só as manhinhas pra frente. Show de bola. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí o inverno, que é a época do ano que mais vende, né, pessoal? Então, próximo vídeo, a gente vai trazer a versão menino dessa peça aqui, tá bom? Então, beijinhos, beijinhos, beijos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fica com Deus. Lembrando que se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.